Sabe rapaziada, eu tava aqui pra parar e refletir aí com vocês aí do outro lado aí da tela, certo? Eu fico pensando assim, cara, não pode ter greve, realmente não pode ter greve, certo? Por quê? Porque não existe cura pro vírus, entendeu? Não existe cura pro vírus. Infelizmente não existe, tá? Não existe. Não existe. É um momento muito delicado, certo? Eu fico pensando assim que se... Que não vai... Talvez não... Tipo, todo mundo aí que for autônomo, tá ligado? Eu recomendo ficar na casa. Pelo menos dia 1º de fevereiro, você que é autônomo, Encosta o seu caminhão na frente da sua casa e tira esse dia pra você descansar, entendeu? Não vai pra pista, encosta e fica lá. Beleza? Porque no Brasil tudo é possível, entendeu? Já tá tudo claro, como eu falei, se tivesse a greve aí vai ficar mais caro ainda. Como a gente vive num país... Pra mim o Brasil é um país comunista, certo? Como a gente vive num país comunista, se forjarem uma greve ou terem uma greve, porque o Bolsonaro já ajudou o caminhoneiro tendo a redução de pneu e tirando aí a... E não vai cobrar o eixo erguido, carga vazia, certo? Com isso aí já é pra evitar a greve. Porque se existir essa greve, eu já sei o que vai acontecer. Você aí também já sabe o que vai acontecer. Você que é caminhoneiro autônomo já sabe. Porque o ano passado teve essa greve, mas essa greve foi em prol a Bolsonaro, certo? E o Bolsonaro ganhou a eleição, entendeu? Se tivesse a greve, não pode ter essa greve. Porque em 2018, como vocês viram, teve a greve. Nenhum... Tipo, a população brasileira ninguém ajudou, tá ligado? Ninguém ajudou. Em vez de ajudar os caras, os caras foram lá, pagaram 10 pau no litro de gasolina, mas ninguém ajudou, tá ligado? Eu mesmo via pessoas fazendo fila imposto, tá ligado? Todo mundo viu a mídia, a mídia que distorce tudo, filmou e viu. Então, 2018 foi o ano da gasolina, certo? Foi o ano da gasolina. E aí, em 2021, vai ser o ano da alimentação, entendeu? Então, o Brasil, ele é rico em alimentos, entendeu? Se existe essa greve do caminhoneiro capaz que exista, não saia da sua casa, deixe arroz e feijão pro próximo, entendeu? Carne. Entendeu? Porque dizem que essa greve vai ser pior que a de 2018, certo? Porque não pode ter a greve. Porque se tiver a greve, você que aderir a essa greve, você vai pagar aí. Olha, o arroz 30, você vai pagar uns 60, 70 pau no saco de arroz. O feijão, ele vai subir mais, entendeu? O que que acontece? Com a greve, o Brasil para e vai ser prejudicado mais. Mais e mais ainda. Além dos mercados subirem o preço dos alimentos, certo? Você vai ser prejudicado mais lá na frente. Porque assim, todo mundo vai subir o preço da alimentação. Vai dobrar o preço. E aí depois, pós-greve, pós-greve, vai vir Bolsonaro e vai falar. Falei pra vocês não fazer greve do caminhão e vocês fizeram a greve do caminhão. Agora o Brasil tá endividado, tá cheio de conta, que não sei o que lá, que não sei o que lá, não sei o que lá. E aí vai subir mais ainda o imposto no Brasil. Talvez seja o ICMS, entendeu? E o Brasil vai ficar mais difícil, cara. Vai ficar mais difícil. E aí, meu irmão, o lado estoura pra quem é mais fraco. E aí o lado estoura pra quem é trabalhador e autônomo, entendeu? Por isso que muitas pessoas falam em se mudar do Brasil, coisa do tipo. Por isso que muitas pessoas... Tá desempregada por causa disso, certo? E é isso, mano. Beleza, rapaziada? É isso. Não pode ter greve. Não rola. Greve no Brasil não rola. Tá? Não tem como bater de frente com o sistema. Não tem de jeito nenhum. Quem bate de frente com o sistema ou vai perder... Tipo... Mano, pessoas que são do bem, que quer bater de frente com o sistema... Vai... Infelizmente, é... Não funciona. Não dá certo, entendeu, rapaziada? Então, eu recomendo aí que todo mundo fique em paz. Esse batidão aí que teve na Fernão Dias aí, que quebrou uma peça do caminhão, parou uma boa parte lá na Fernão Dias, tá certo? Isso aí o Bolsonaro já ficou até um pouco meio assustado. E aí o Bolsonaro, por pena, por dó do autônomo, já deu uma força aí pra quem é autônomo. Então, vocês aí não aderem à greve. Não aderem à greve, certo? Vai prejudicar todo mundo. Vai prejudicar todo mundo. Todas as comunidades... Todas as comunidades e favelas do Brasil inteiro vai prejudicar muito, muito, muito. Tá? Você tem que pensar muito no próximo. Vai prejudicar todo mundo. Então, não olhe só no seu umbigo. Olhe no umbigo do próximo. Beleza, rapaziada? Tamo junto. Um forte abraço. Espero ter ajudado aí todo mundo aí. É nóis. Eu não sei se eu vou fazer live de mobile hoje, tá, rapaziada? Eu não sei. Eu tô descansando um pouco a mente ainda, porque ainda não chegou o primeiro de fevereiro pra mim saber o que vai ser na Animo TV lá, beleza? Então, tô aguardando aí pra saber se a Animo TV é uma fraude ou não. Eu acho que não, porque ele falou que, tipo, a premiação de dezembro vai pagar final do mês de janeiro. Então, nós tá chegando no final do mês de janeiro, que é primeiro de fevereiro. Então, Animo TV, então, vocês vão acordando aí, porque senão eu vou espanar aqui no YouTube que é fraude a Animo TV. Tomara que não seja. Tamo junto. Forte abraço. Até mais.